começar aqui então Flávia vamos lá em lá pronto ó Flávia Flávia amor vamos lá então aí Flávia amor quando que foi o clique assim para perfumaria para você é o que deu clique que você falou nossa eu quero enveredar nesse caminho quero mexer com isso quero trabalhar com isso enfim quero colecionar onde é que foi? Olha desde criança viu eu lembro que a minha avó tinha um perfume ali que tinha um vestidinho sabe mas só que não tinha cabeça eu ficava muito curiosa no estilo aí uma vez ela deixou eu só senti o cheiro de longe né que ela tinha um medo que eu mexesse quebrasse o vidro né e aí eu senti aquele cheiro e tipo ficou na minha mente sabe é o cheiro bem parecido com o do Chanel 5 né então por isso que quando eu senti o Chanel 5 já lembrei da infância né e depois de um assim um tempão né eu comecei a caçar perfumes que que fixasse bem na pele minha mãe me dava bastante presentes de perfume Natura né aquele Crisca na época quando lançou sabe que vinha numa lata e aí aí todo mundo é daí todo mundo viu que eu tava usando aí todo mundo começou a comprar também as amigas da minha mãe sabe gostaram do do cheiro aí era só eu voltar assim para casa né da escola tava o cheiro do do Crisca no ar assim todas as amigas dela usando o mesmo perfume que eu eu falei caramba então eu sou uma influência adolescente eu tinha o que acho que uns 15 anos 16 anos né que legal legal eu sempre tive perfumes assim né desde criança tá assim depois a tipo assim adolescência comecei a ter mais né porque criança não podia mexer porque o quebrava e também era muito mais caro naquela época perfumaria importada então a gente nem chegava perto né porque era muito era distante né sim sim era era muito caro então depois que começou a ficar acessível né depois que eu comecei a ter a ter meu dinheiro eu comecei a ter acesso aos perfumes importados né nacionais contratipos também porque na época não podia comprar então eu optava por comprar contratipo tanto é que o meu primeiro Anjo Demont foi um contratipo da Paris Elizei porque na época não tinha no Anselmo não tinha Parfum Perfumes não tinha Brand Collection né não tinha essas marcas todas aí que tem hoje em dia e aí eu vi Sweet Strong sabe porque o cheiro era muito parecido e eu custava na época Sweet Strong Sweet Strong é tipo eu testei no shopping sabe nossa adorei o cheiro acho que na época custou 50 reais eu comprei na mesma hora falei ah vai esse mesmo sim isso a 2012 eu acho isso 2011 né e aí depois do nada eu conheci numa revista o Ali veio lá uma amostrinha né olha só não precisei nem caçar decante nem nada eu vi lá tava folheando uma revista e aí tinha uma amostra do Ali lá era uma revista espanhola na época né e daí tinha uma amostra do Ali e tipo o que me chamou atenção foi aquela deusa né solar sim sim ele não sei o que lá eu olhei aquilo falei meu Deus que perfume será que é esse né e minha sorte que tinha um borrifadorzinho na página desse anúncio sabe e aí eu já apertei assim sabe ver aquele cheiro de jasmim nebriante no ar que eu fiquei nossa aquele cheiro te faz sorrir assim olhada eu quero ter esse perfume nossa fica aqui na minha cabeça não quero ter esse perfume e aí quando eu fui ver o preço quando eu fui ver o preço quase caí para trás né que é mulher né é cara também né é aí depois eu fiquei pedindo né eu tinha os namoradinhos né daí eu comecei a falar para eles não tem como você me dar de presente um perfume né eu quero se você quer me agradar me dá perfume de presente né não vem com flor né mas vai que eu consegui né eu ganhei um de 100ml mas só que aí eu fiquei meio triste né porque eu queria logo de 100ml eu ia pegar ele aqui mas eu trouxe esse aqui que é o Mirage tá ó mas é o frasco bem parecido uau é verdade pô tô pensando em Angel aqui na cabeça boa noite Mi seja bem-vinda aí que show hein então então foi meio que assim aí eu comecei a gravar resenhas de bonecas né porque na época eu colecionava Monster High e daí eu comecei a isso eu ia te perguntar porque eu vi algumas coisas eu lembro que eu vi que algumas coisas de boneca algumas coisas de música também de rock não sei você toca também eu tive banda quando eu tinha uns 17 anos sabe eu tinha banda de rock olha aí eu tocava guitarra lá nessa banda então sempre um pé assim no rock um pé também em bonecas né e aí era isso que eu gostava as Monster High né isso também né bem assim roqueiras né porque elas ficavam é tem um estilo né sim sim eu sempre curti boneca sabe porque hoje em dia eu tenho coleção de aquelas lols sabe porém as eu conheço eu conheço eu não manjo muito mas conheço assim lol né sim sim agora eu tô colecionando mas é perfume sempre foi paixão sempre andou junto né música perfume boneca mas só que assim a paixão total no geral mesmo é perfumaria né é bacana nossa e assim muito legal suas referências né do do chanel clássico lá atrás e aí também é o alien Nossa começou mandou muito bem ali e assim legal isso de referência de infância né